Os tempos marcas vem à vista Mas apesar de ser marmanjo Do meu jeito e do meu gancho Meu sonho é sempre por ser pianista Imagine eu no papo tocando Mozart E matando as teclas de margem O meu forte na verdade é a minha habilidade Obrigado! Os valam como um sonho eu tenho sim Você tem fim, os sonhos vêm Afinal não sobrou o futebol assim Um, dois, três, dois, dois Mas com os sonhadores do contorno Sou o que está Lá, 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 lá Eu tenho marcas e catrines E chato de barilhos E nem a minha cara eu vou voar Negro, 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 de montão Pois você está de maridão E eu estarei no curo uma pessoa Me imagino com o vestido de noiva Dentro de barquinho, vem assim Apesar de desordenar Sou a morte, não guerreira Pois lá no fundo sou eu tenho sim Eu tenho sim, você tem sim Um sonho, um sonho sim Pois eu sei que um dia eu vou amar em mim Apesar da cara horrível Sim, a alma é sensível Como todo mundo sou eu tenho sim Ele quer e pode ser floristado Ele é um bom decorador Ela adora a mim e os doces E eles são primor Um tricota, outro bota, outro Mas teatro e moda Temos uma coleção de unicórnios E você tem uns sonhos Mas nem tanto Mais simples Tem quatro anos Em algum lugar ensolarado Numa ilha do verão Bronzeado e sombreirão Mentido Com pilhas de dinheiro ao meu lado Eu tenho sim Você tem sim Um sonho sim E a cadeira só do ponte Só pra mim Só pra mim Se vão as horas Mas é fácil aqui de fora Eu sou igual um sonho Eu tenho sim Você tem sim Nós temos sim Um sonho sim Veja o que afinal Ninguém é tão ruim Tão ruim Somos bruxos Com vida Pois lá no ponto Eu tenho sim Eu tenho sim E eu tenho sim Eu tenho sim Pois lá no ponto Só me tenho sim Eu tenho sim Yeah! Canteias, palma! Canteias!